Preparem-se, bem-vindo ao novo som, misturando dois mundos, podaria e berreia. Próximo a Porto Rico, Porto Rico Air Bronx, Intel Bronx, Bel Mundo. Suéltalo, Guarri! DJ Guarri! Diga! 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 Tchau. 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 Tá pegando fogo, fogo no puteiro, tá pegando fogo, fogo no puteiro. Chama o Gugu e o Pierre que agora nós é bombeiros. Virei bombeiro e apago o fogo das lifetas, virei bombeiro e apago o fogo das lifetas. Minha profissão é salvar a vida de buceta. O Gugu e o Pierre apagam fogo de piratas. Fogo, 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 fogo. Liguei para a novinha para deixar ela maluca. Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga. Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga. Só que esse menor que vocês estão vendo, ele é piloto de fuga. De fuga. Passei na oficina, estiquei a corrente. Passei na oficina, estiquei a corrente. Já regulei o carburador pra moto ficar putada. Pode tentar na curva porque elas não arrumam nada. Pode tentar na curva porque elas não arrumam nada. Passei na oficina. Passei na oficina. Passei na oficina. Passei na oficina. Passei na oficina, puje na oficina. Quiere vacilar, te tenho um atajo Son de recetario que um pana me trajo Yo nunca la dejo cair Dale enrola pa prender Bebe, de que cojones eso fue ayer Sorry, te tocó perder Me vio con otra y se maldió Dime mami que te dio Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel, dime no pa' el belloqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo Mira puñeta, no me quiten el perreo O que é isso? Isso aqui não é macumba Que isso porra Não se assuste, só mexe com o bumbum 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 Não come o bumbum Elevamos paranor Vamos Rrad풀 silencio ows Solo in STEM 에요 2 2 3 Nunca se perdeu Eu пока se perdeu Vamos! Pegate, pegate, pegate Pega Tep, pega Tep, Pega Tep! Turo, nega-tep, 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 duro, duro. Jame, yo. Majestic. Vite, mami, tú, no te pagas sin isso. DJ Quality. Chambonea, dale, chambonea. Chambonea, dale, chambonea. Chambonea, dale, chambonea. Dale, apuntale, zumba, ale. Vamos a pelear. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Venta aqui na Você tá de Frank, você tá de Kолет, já me tomariebola Não me bota, bota, a palha e rebola Na minha piroca, tu joga e joga Cê dois, centro de Frank Você tá de Kолет, já me coloca Ricardo e rebola Nessa piroca, eu joga e joga Esse dinheiro tem de enquadrar Meu bronze, é o mundo E aí Se canso de llorar Que ningún pendejo La vuelve a lastimar Llamo a sus amigas Estoy la pasada Puedo pa' la noche Se va de quito Se canso de llorar Juro que ningún pendejo La vuelve a lastimar Que a muestros amigas Solo quiero arrumar Puedo pa' la noche Se va de quito Se va de quito Yo sé que yo no soy tu dono Mas tu ta' na mi amor Te conheço como a tal da ruivinha do rabeto Pensando horrível Mandela Sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada batendo o povo no chão Oh Juliana O que tu quer de mi? Já falei que eu passo rotina No caia em qualquer pato Então deslizar Deslizar Vem jogando esse Puntão Preparar Pode par Vai ser só colocada Então deslizar Deslizar Vem jogando esse Puntão Preparar Pode par Vai ser só colocada Vai ser só colocada Vai ser só colocada Vai ser só colocada Não tenho que fazer muito pra calentá-te Eu saio, te miré e tu me entendiste Quando as ganas insisten, não se podem aguentar Baby, estamos solas, ninguém me molesta Como me miram em tus olhos, a bella cara revienta Baby, hoje te vou chingar Que o ouvido vai gritar, mas Que sempre me vai amar Que eu sou o alho de toda a tua parte Hoje te vou chingar Vou fazer que nunca podes olvidar, mas Tu e eu não vamos matar Até que te vengan me vou quitar, mas Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Adesão, Adesão Adesão